Você com certeza já deve ter escutado aquela velha história de que para não engordar, é melhor tomar bebidas alcoólicas destiladas do que cerveja, né? Mas aqui vem o questionamento. Bebejim, realmente evita aquela barriguinha de chope? Eu sou a Ana Júlia Steckielberg, da redação do Portal 6 aqui em Goiânia, e a real é que não é bem assim que a banda toca. Vem comigo que eu te explico melhor. Segundo o UOL, o que determina a quantidade de calorias de um drink é o seu teor alcoólico. E se há carboidratos, proteínas e gorduras em sua receita? Enquanto 1 grama de carboidrato possui 4 calorias, 1 grama de álcool possui 9 calorias. E é aqui que os cachaceiros são enganados. Isso porque os destilados, aqueles puros, não possuem carboidratos, mas o seu teor alcoólico é bem maior do que o vinho ou a cerveja. Logo, eles são mais calóricos. No entanto, o ponto positivo que dá essa fama para os uísques, jeans e assim por diante é que ninguém consegue tomar mais de 5 doses dessas bebidas, por exemplo. Enquanto a cerveja, qualquer pessoa facilmente consegue beber 5 ou até mais porções do líquido. Pensando nisso, e pra acabar de vez com as dúvidas, neste vídeo eu vou te mostrar bebidas mais calóricas do que a cerveja, que possui apenas 40 calorias a cada 100ml. Começando a lista, a vodka é uma popular bebida destilada, incolor, quase sem sabor e com o teor alcoólico entre 35% e 60%. A questão é que a cada 100ml da bebida, são consumidos cerca de 295 calorias. Seguindo a lista, o gin é feito à base de cereais. Seu teor alcoólico varia entre 37% e 50%, dependendo da marca. A cada 100ml da bebida, são consumidos também a algo em torno de 295 calorias. O uísque é uma bebida destilada de cereais, muitas vezes incluindo malte. E o seu teor alcoólico é de 40%, sendo comum também encontrar bebidas de até 63%, já que não possui um limite máximo de teor alcoólico. A cada 100ml da bebida, também são consumidos 295 calorias. A tequila é uma bebida alcoólica destilada, feita de agave azul, famosa planta mexicana. Seu teor alcoólico varia de 38% a 55%, e a cada 100ml da bebida, são consumidos 220 calorias. Os vinhos são classificados em tintos, brancos ou rosês, geralmente. Na produção do vinho branco seco, as uvas são aproveitadas sem a casca, o que deixa a bebida com a cor clara e esverdeada. Bom, e se tratando dessa classe, seu teor alcoólico é de 10%. Como o teor alcoólico é um pouco menor, as calorias também são. Assim, a cada 100ml da bebida, são consumidos 87 calorias. Por último, temos o espumante, que basicamente é um vinho que contém gás carbônico proveniente exclusivamente da segunda fermentação. Seu teor alcoólico é de 11%, e a cada 100ml da bebida, são consumidos 98 calorias. E aí, você sabia disso? Se preocupa com os quilinhos a mais? Me conta aqui nos comentários a sua opinião e a sua bebida favorita. Não se esqueça de encaminhar esse vídeo para os seus amigos cachaceiros e sempre acompanhe o Portal 6 aqui no YouTube, em nosso site, nas redes sociais. Nos vemos em breve!